Fala galera, de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí, com mais novidades, com mais informações do jogo em pares, é isso aí Eu acabei de postar um vídeo aqui falando do herói do mês de fevereiro e agora eu vou falar um pouquinho do herói do mês de março de 2021 Quem não viu o vídeo do herói do mês de fevereiro, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link Um link do vídeo que eu passei as informações detalhadas do herói de fevereiro E é o seguinte galera, agora eu vou falar do herói do mês de março Essa imagem aí será uma heroína, uma heroína em maliquina, será a heroína do mês de março, heroína especial do mês de março de 2021 Então é o seguinte, eu consegui essa imagem aí num site árabe, que é a suposta imagem da maliquina, que será a heroína do mês de março Então ou seja, tá aí pra vocês aí, eu pesquisei aí, a única imagem que eu encontrei relativa aí a maliquina foi essa imagem aqui E provavelmente ela será uma heroína das sombras aí, certo? Então vamos lá conferir as informações detalhadas aí, habilidade, ataque, defesa e vida da maliquina aí Certo? Então vamos lá dar pausa no vídeo aqui e vamos conferir essas informações aí da heroína do mês de março de 2021 Ó, então tá aí galera, primeiras informações né Lembrando o seguinte, que a maliquina né, ela tá em beta ainda Beta e que não sabe o que é beta, beta é fase de teste né Então ela tá em fase de teste ainda, pode ser que tenha alguma alteração Na habilidade dela aqui, ou na ataque, defesa e vida né Então pode ser que tenha alguma alteração aí Mas se tiver, será coisa pouca né, coisa mínima Aí até março né, então tem até março aí pra Pra tá testando ela aí E talvez tinha que mudar alguma coisinha Normalmente muda coisa pouca, vai ser basicamente isso aqui mesmo Certo? Então todo herói quanto aí beta é assim Então vamos lá conferir essas informações né Bem detalhadas aí da maliquina Então é o seguinte, o gênero é feminino né, lógico É o ataque 766, a defesa 741 E a vida né, o HP dela é 1339 Potência 788 né, como falei no vídeo anterior Os heróis lendários né, tem basicamente a mesma potência né 786, 787, 788 Então é basicamente igual aí, todos os heróis lendários A potência deles aí O elemento né, como eu falei Será um herói, será uma heroína né Da roxo, uma heroína escura Uma heroína das sombras né De cor roxa aí A classe, classe do clérigo né Resistência inata, ainda terá uma habilidade aí Ela resistirá né, a doenças que roubam saúde Exemplo, os heróis de Halloween Vito, Valéria né Que os heróis de Halloween né Quando mandam uma habilidade no inimigo ali No caso da Valéria, por exemplo Quando o inimigo irá cura né Quando irá curar ali Então se está em feito dessa habilidade aí Eles roubam a cura desse inimigo certo Então como eu falei né Tem muito isso nos heróis do Halloween Ele tem essa habilidade aí De estar roubando a cura do inimigo aí Então é... A Malickna né Será resistente a esse tipo de habilidade aí Desses heróis que tem esse poder aí Né certo? Então é isso aí Mais informações A Malickna A habilidade Ela terá outra habilidade né Que é a habilidade de redução de mana Então esse herói recebeu o seguinte efeito De estado de redução de mana né Então exemplo aí Leônidas né Que roubam a mana do inimigo aí Então ela também terá essa habilidade né Ela irá resistir aí A essas habilidades que roubam a mana aí Certo? Então Além disso né O lançador recebe né Mais 94% É... De defesa contra Santo por 3 turnos É o seguinte O lançador no caso É... Será a Malickna Só a Malickna E vai ganhar 94% De defesa Porém só contra Santo Santo Toda vez que você vier Ouvir falar em Santo aqui Né no site da Empires Santo são os inimigos da luz Certo? Inimigos amarelos Então o lançador receberá 94% De defesa Contra inimigos amarelos né Contra inimigos da luz Durante 3 turnos Velocidade de mana Velocidade de mana será Médio Então vamos lá pra habilidade Também tem uma habilidade aí Um pouco diferente Pelo menos eu nunca vi Nenhum... Nenhum outro herói né Com essa habilidade que ela tem Então primeiramente Irá causar 260% de dano né Tanto ao alvo Quanto aos inimigos Próximo a ele aí Além desses 260% de dano Ela irá lançar Uma habilidade aleatória né São 3 habilidades aí Que ela tem Que irá lançar E irá lançar apenas uma delas Certo? Então irá lançar aí Uma habilidade aleatória No inimigo aí Então vou mostrar pra vocês aí Quais são essas 3 habilidades aí Que ela irá Que ela poderá lançar Então tá aí A primeira alternativa né Que ela poderá lançar Que é a melhor É a melhor das 3 É essa aí Então o alvo e os inimigos próximos né No caso perde 54% de defesa Durante 3 turnos O alvo e inimigos próximos também Irá perder aí 54% de ataque né Durante 3 turnos E também O alvo e inimigo próximo Irá aí Ter o carregamento de mana mais lento né 24% mais lento Durante 3 turnos Então essa aqui É a melhor das 3 habilidades aí Então você tem que lançar A habilidade da malique né E torcer pra que venha essa aqui né Se lançar no inimigo aí Então a segunda e a terceira né A segunda O alvo e os inimigos próximos né Perdem 16% De defesa por 3 turnos E a alternativa 3 O alvo e os inimigos próximos né Perdem 16% de ataque né Por 3 turnos Então como eu falei Você tem que torcer Pra que venha aí A primeira habilidade Certo E além Além de causar o dano né Além de causar 260% de dano Além de lançar Uma dessas habilidades aí Ela também vai dar Todos os aliados das trevas né Que são os heróis rostos aí Que tiver na sua equipe também Irá dar aí Uma quantidade de mana né No final de cada turno Então Esse efeito durará 4 turnos né Quando você usar a habilidade dela aí E esse efeito Ele não pode ser Removido né Pelo inimigo aí Então Informações detalhadas né Da Malick né Que será a heroína Do mês de março de 2021 Tá aí pra vocês aí Em primeira mão E é isso aí Quero agradecer a todos aí né Que aí Que acompanham o canal E minha opinião Sobre essa heroína aqui Olha Tá Tá Sinceramente não Tá boa Se vier esse primeiro ataque aqui Essa primeira habilidade né Que Que eu falei pra vocês É a primeira alternativa né Onde vai Tirar o ataque e defesa do inimigo E a geração de mana Será perfeito né cara Então Mas é isso aí Então é boa né Não é ruim Gostei né Causa dano né Causa 260% de dano Então irá lançar essa Habilidade também Pode usá-la como tanque né Que ela vai ter 94% de defesa Contra os inimigos amarelos né Então normalmente Quem vai enfrentar você Você colocá-la de tanque Vai colocar heróis amarelos aí E ela terá Essa habilidade aí Que irá Ganhar 94% de defesa Contra esses inimigos amarelos Então Legal Pode ser usado como tanque também aí Né Então é isso aí Mas Tá Tá na média né Não tá ruim Tem melhores né Lógico Mas Enfim Gostei dessa aqui Informações aí Pra vocês Certo Então É só isso mesmo aqui As informações que eu tenho que passar pra vocês aí Deixa aquele grande abraço Obrigado a todos que tenham acompanhado Curtiu meu canal E qualquer outra informação né Qualquer novidades aí É Do jogo em pares e puzzles Estarei colocando pra vocês aqui No meu canal Certo Então É isso aí Grande abraço a todos Até mais E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser É claro né Então vou indo nessa Fui Fui Fui